Essa é mais uma produção do estúdio A pedido do PL, isso não é um absurdo Mudei de aparência, porque eu tô barrigudo Mas não tenho vergonha, já mostrei pra todo mundo Mudei meu apelido, meu vulgo agora é Sunda Eu tô com mais barriga, mas tô comendo a bunda Eu tô com mais barriga, mas tô comendo a bunda Pra quem não tem barriga, eu vou balar pra tu Porque tá com mais bunda e comendo em peru Pra quem não tem barriga, eu vou balar pra tu Porque tá com mais bunda e comendo em peru Essa é mais uma produção do estúdio A pedido do PL, isso não é um absurdo Mudei de aparência, porque eu tô barrigudo Mas não tenho vergonha, já mostrei pra todo mundo Mudei meu apelido, meu vulgo agora é Sunda Eu tô com mais barriga, mas tô comendo a bunda Eu tô com mais barriga, mas tô comendo a bunda Pra quem não tem barriga, eu vou balar pra tu Porque tá com mais barriga, mas tô comendo a bunda Pra quem não tem barriga, eu vou balar pra tu Porque tá com mais bunda e comendo em peru É só pra quem não tem barriga, eu vou balar pra tu E aí E aí